A cada dia que passa, Rodolfo se torna mais impopular em Montemort. O rei acaba de inventar um novo imposto sobre o comércio. Agora todos que tiverem barracas ou estabelecimentos comerciais vão ter que pagar para ter um documento com selo real. Um novo imposto? O rei enlouqueceu! E a comparação com Afonso é inevitável. Se Vossa Alteza fosse o nosso rei, nada disso estaria acontecendo. Hoje, Deus salve o rei!